Música Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas Muito bom ter você aqui, que Deus te abençoe e te guarde muito Que ele faça resplandecer seu rosto sobre ti Tenha misericórdia de ti, que te dê a paz nesse dia agradável que ele fez Muito bom ter você aqui como patrimônio da Boas Novas Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre jejum Um tema muito bacana, muito importante, pertinente Será que é importante fazer jejum? Para que serve o jejum? Qual é a forma mais saudável de jejuar? Vamos então debater um pouquinho sobre esse tema Para participar comigo, me ajudar aqui na contribuição Convido ele, que é pastor, bacharel em teologia e escritor Wallace Magalhães Bem-vindo ao Antenados na Geral Lu, é muito bom estar aqui com você mais uma vez Aprendendo e debatendo junto com vocês Para participar comigo também convido ele, que é pastor, bacharel em teologia E conciliador de justiça, o Wilton Bezerra Pastor Wilton, é o Wilton É Gonçalo, botaram o Bezerra aqui Troca aí, produção, é Gonçalo Me espantei agora Mas eu quero dar paz do Senhor a todo esse Brasil E também agradecer o convite, meu amigo Pablo E conhecer o pastor Jonas Wallace Está aqui o pastor Heron E dizer para esse público aí Que nós estamos aqui com a incumbência De resgatar e também trazer grandes informações em relação ao jejum E lembrando que esse programa tem um propósito muito amplo Até mesmo porque é tempo da gente começar a jejuar e clamar pelo nosso Brasil Então eu agradeço a oportunidade, tá papo? Deus abençoe Para participar comigo também convido ele, que é pastor, presidente da Assembleia de Deus Global em Cidade de Deus É presidente do Conselho de Ministro Evangélico da Cidade de Deus Heron, Jorge, bem-vindo a Antenados na Geral Prazer a todos, pastores Ao pavo, revendo, né, depois de alguns anos Não vou falar a quantidade não, pra não dar problema E poder estar aqui nesse programa, As Boas Novas Primeira vez, né, muito legal, muito bom Conhecer gente nova E falar sobre realmente um assunto importante A qual, assim, em particular, nós temos um alvo na Cidade de Deus Que é trabalhar contra o principal, a potestade, o mal E esse tema envolve tudo Que nós já estamos fazendo em decorrente Falo mais um pouquinho E um abraço a todo o Brasil, toda a audiência, né, da Rede Boas Novas Muito bem, inclusive, falando aqui da Cidade de Deus Heron aqui tocando esse assunto É que tem pessoal que assiste no Brasil inteiro E acha que a Cidade de Deus é uma cidade de Deus, de paz Mas, na verdade, a gente tá aí em luta, né, Heron? Porque ali é uma comunidade que, às vezes, tem tráfico Tá sempre em ebulição Vai ter um evento agora também, em prol disso, né? O pastor Heron é o presidente, eu sou o vice Mas o pastor Heron pode falar É, no próximo dia 28, último domingo desse mês Nós já estamos em jejum, em oração E nós vamos estar fazendo uma unção em toda a Cidade de Deus Tem um pastor nosso que tá em Israel Tá vindo com o óleo lá Separado pra este ato Vamos sobrevoar toda a Cidade de Deus de helicóptero Jogando embaixo, pastores Em cada região Fazendo tudo cronometrado Pode participar Tudo sincronizar Com certeza Mas eu posso estar no helicóptero? Ué, aí, aí Ele quer passear de helicóptero Ele quer passear de helicóptero Então fica aí o convite do Heron pra você E também orar por essa causa aí Porque a cidade, pra que ela se torne de Deus Pra que o povo seja alcançado pelo Evangelho Assim, a Cidade de Deus Estava conversando com o pastor William Pastor Wilton Ela tem uma grande influência em toda a adjacência, né? Freguesia, Gardene, Itaquara, aqui, né? Então, acho que temos que nos unir em prol dessa causa Pra que todos ficamos bem Maravilha! E ele também, que é pastor dirigente na DVEC em Guaba Grande Antigamente era Paratinga Agora chegou aqui mudando Recebeu essa promoção, essa benção aí Tá desafiando o Guaba Grande Tá sempre conosco aqui Pastor Jonas Almeida Bem-vindo mais uma vez Que alegria estar aqui Um prazer, Pablo, os amigos aqui Já tava com saudade de vir nessa mudança toda Um abraço pra todo o Brasil Pra toda a região dos lagos Iguaba, Cabo Frio E por aí vai Deus abençoe Vamos bater um papo aqui Que vai abençoar você que tá em casa Muito bem Vamos lá então pra abordagem de hoje Falar um pouquinho sobre jejum O jejum é uma das práticas bíblicas mais comuns no meio cristão Utilizada para a renovação espiritual Fortalecimento e consagração individual Cada um se sacrifica em não se alimentar por algumas horas Para que assim se aproxime mais em intimidade com Deus Com o passar do tempo Outras visões acerca do jejum Foram sendo formadas Tais como que esse sacrifício já não é mais necessário Por isso Algumas igrejas não praticam mais O jejum E nem incentivam mais seus membros a fazê-lo Hoje vamos falar um pouquinho sobre jejum Pastores Qual o significado do jejum Na vida do cristão? Quem pode começar comigo aqui A trazer o significado do jejum? Vamos lá O texto da bíblia que fala sobre jejum Está lá em Mateus 6,16 Que diz assim Quando jejuarem Não mostrem uma aparência triste Como os hipócritas Pois eles mudam a aparência do rosto Afim de que os homens vejam Que eles estão jejuando Então a primeira coisa que eu aprendo É que jejum não é pra mostrar Jejum não é pra você dizer Olha como eu estou sofrendo Porque eu estou me consagrando Porque o ser humano Desde aquela época já era ser humano Como hoje Então a questão dele não é fazer pra Deus E sim mostrar Então Primeiro conselho aqui de Jesus Segundo Depois ele vai dizer Eu lhes digo verdadeiramente Que eles já receberam sua recompensa Ao jejuar Ele vai dizer Como deve ser feito Põe o óleo sobre a cabeça Lave o rosto Ou seja Mostre boa aparência Para que não pareça Que você está jejuando Mas apenas a seu pai Que vê em secreto E seu pai que vê no secreto O recompensará Então esse texto aqui Ele vai mostrar algumas coisas Primeiro ele vai mostrar que Existe sim uma recompensa pelo jejum Então é sim uma ferramenta Para você batalhar no mundo espiritual Então o jejum é uma ferramenta Para você batalhar no mundo espiritual Só que ele está ressaltando aqui A importância De isso não ser algo Para mostrar apenas Porque tem gente Até hoje Isso acontece Pessoas que Cada vez mais Querem mostrar que são santos E o jejum É algo que deve ser particular Entre a pessoa e Deus É algo que Tem que ser praticado No secreto Não precisa ficar expondo Para os outros Isso é a prática do jejum Assim como nesse texto Também antes Vem falando sobre a oração Eu vejo que o jejum É algo que vai lidar Com o instinto do ser humano Qual é o instinto do ser humano? Comida O ser humano tem necessidade de comida Então ele vai ensinar Ou vai treinar o ser humano A domar o seu instinto E esse aprender em domar o seu instinto Isso pode ser transferido Para outras áreas Se ele consegue se domar Em relação a comida Ele consegue se domar também Em relação a pecado Dentre outras coisas Que envolvem o instinto Então trabalha também O domínio próprio Sem contar o mundo espiritual Então tem a parte espiritual E a parte de se treinar De trabalhar em si mesmo O Jonas falou uma coisa interessante ali Que o jejum você deve fazer Lavar o rosto Não mostrar para ninguém Porque de fato A verdadeira espiritualidade Ela é discreta Ela não diz que é Quem é espiritual Não diz Eu sou espiritual Quem precisa dizer Porque não é Já não é Já está pecando aí Na vaidade Se achando alguém Alguma coisa E a espiritualidade Que Jesus nos ensina É essa É da humildade Da entrega E de fazer para Deus E não para o homem A gente tem visto muito Nas igrejas Algumas Que eu tenho visto Isso Se o jejum Ele é pessoal E a gente vê Que alguns Para tentar atrair Atenção Dizem Irmão Eu jejuei pela tua vida Eu jejuei pela tua igreja Tal, tal, tal E quando Ele acabou de ler ali Que o jejum Ele é pessoal Ele é uma busca Pessoal Eu entendo muito o jejum As pessoas falam Olha Eu vou jejuar pela sua vida Eu não entendo dessa maneira Eu entendo que o jejum Eu vou jejuar Eu vou me separar Eu vou me consagrar Eu vou estar em santidade Com mais intimidade A minha oração Ela vai surtir o efeito Para o qual ela está sendo enviada E a pessoa com a qual eu coloquei O propósito de orar Vai Interessante também, pastor É que sempre que se fala de jejum Está atrelado à oração A oração O jejum nunca está afastado de oração Porque tem gente que fica sem comer Mas não ora Vê televisão o tempo todo Vai passar fome Estou em jejum Estou me santificando 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 Vendo todo tipo de porcaria Falando coisa que não deve E às vezes até esquece E aí come chocolate Ih, eu estava em jejum Esqueci Quem está em jejum Não esquece que está em jejum Exato Completando o que o pastor falou aqui Se você está orando por alguém Eu acho válido você jejuar por alguém Porque o jejum é para você se santificar Para poder orar por essa pessoa Então o jejum sempre está atrelado à oração É isso que eu vejo E agora Wallace Também tem gente que acha Que o jejum é tipo uma espécie de espinafre do Popeye Que o cara fica mais poderoso Eu acho que E não é isso O cara fica mais sensível Infelizmente, Pablo Meus amigos aqui Que estão aqui hoje As pessoas são São e estão religiosas E eu sempre Na primeira oportunidade que eu tenho Em todas as oportunidades Eu tento falar um pouco sobre isso Porque o ser humano acredita hoje Que seguindo algumas regras Eles conseguem se impor Em uma situação Ou seja Eu digo que aceitei a Jesus Então eu mudo minha calça Eu mudo a minha blusa Eu mudo o jeito do meu cabelo Eu mudo a minha aparência física Então já estou Santo A pessoa acredita que fazendo o jejum Por ela estar praticando um ato Ela vai conseguir aquilo que ela quer E para quem acredita no jejum Para quem acredita que ele Vai funcionar para alguma coisa Eu acredito que metade dessas pessoas Estão fazendo talvez a coisa certa Do modo errado Porque eu vejo pessoas jejuando Para ter carro Pessoas jejuando para ter casa Pessoas jejuando para mudar a vida financeira Quando que na verdade Essa pessoa está jejuando Aí fica sete dias sem comer Corre o risco de pegar uma doença Por falta de alimento no corpo De nutrientes E não consegue nem carro Nem casa E nem prosperidade financeira Porque isso não Porque não trabalha Porque não trabalha Só jejua Só jejua Só jejua Eu acho que O jejum é importante É claro E é importante também Para atrapalhar Já está pensando em outras coisas Não é porque Veio uma coisa no meu pensamento aqui Porque crente come muito Crente come muito Eu acho que o jejum É uma ferramenta Para os comilões de plantão Venceu a glutonaria Venceu a glutonaria Tem gente que prefere jejuar Para não trabalhar Porque ele não tem o que comer Então ele prefere Eu estou falando Eu conheço gente assim Eu estou em jejum Não é porque não trabalha E não tem o que comer Eu O Wallace Magalhães É uma opinião minha Eu não vejo Muita coisa favorável Em jejuar O Wallace Magalhães Eu acho que é importante Jejuar se você estiver orando Como o pastor Jonas falou Por exemplo Quando eu era novo Comecei a pregar E estava naquele pique Eu trabalhava Eu até falei aqui Um pouco do testemunho Uma vez Eu trabalhava na igreja católica Aí eu jejuava o dia inteiro Eu jejuava trabalhando E eu tinha uma agenda À noite Naquela igreja pentecostal Que negócio todo Eu saia com uma dor de cabeça Insuportável da igreja Eu quase morria No meio da pregação Eu não conseguia Pregar a palavra Do jeito que eu queria pregar Fazer E envolver as pessoas Nos bolsos que eu fiz Eu não conseguia Expandir O conhecimento Que eu havia estudado Para passar naquela noite Porque a minha cabeça Doía tanto E eu descobri Que eu estava fazendo uma besteira Porque eu falava Pô, cara Me ensinaram que se eu jejuar O mundo espiritual Vai ser melhor para mim lá E o negócio vai virar Vai quebrar tudo Quando que Eu tive muito mais resultado Quando eu ia sem jejuar Do que jejuando Porque Eu comecei a aprender Que não era o fato De eu fazer para ter Era o fato De eu ser sincero com Deus E de ter a presença Na minha vida Para aquilo acontecer Mas na verdade, Wallace O jejum O jejum Não seria algo A se fazer O jejum É algo Que eu deixo de fazer Porque o jejum Fala de eu me abster De algo Esse é o porém Por isso que eu não consigo Desassociar jejum De oração Porque O jejum É uma parte Da consagração Porque se eu deixo De fazer algo Eu me abstenho De algo Automaticamente Eu estou abrindo espaço Para fazer outra coisa Me abstenho De comida Me abstenho De alguma coisa Para poder separar Tempo para orar Não adianta eu deixar De fazer Se eu não começar A fazer algo É porque assim Só para te cumprimentar Assim Eu não consigo Eu Não consigo acreditar Que O jejum Vai ser uma capa Que vai Me dar Um superpoder De eu fazer alguma coisa Como Muita gente acredita Que Essas castas Só vão sair Com o jejum Muita gente não Jesus disse E oração Jesus disse Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso É uma crença minha Posso ler o texto? Não, mas Está escrito Eu já li Está escrito Está escrito Só que eu não consigo Interpretar dessa forma É porque não é o jejum Em si É uma vida de consagração Na verdade É a vida consagrada É só porque tem gente assistindo Então se eu não acredito É perigoso Deixa eu explicar Assim um pouquinho Deixa o Ito só falar um pouquinho Porque senão O vaso está cheio Aqui A multidinha já está Transbordando aqui Eu estou esperando aqui A entrada Mas não vai Estou esperando aqui O pessoal respirar Mas ninguém está respirando Eu vou abrir a bíblia Eu vou abrir a bíblia Por favor O programa é evangélico Vou pegar aqui Minha lupa A lupa No final das contas Estamos todos Estão dando brecha Para eu falar Está dando tempo Eu estou com a vontade De falar Está dando tempo Para mim Bota o microfone aí Vai Isso Bom Livro de Deuteronômio Capítulo 9 Verso 9 Diz assim O texto Subindo eu Monte a Moisés A receber As tábuas da pedra E as tábuas do conserto Que o Senhor Fizeram conosco Então Fiquei no monte Quarenta dias E quarenta noites Pão não comia Água não bebi Mas nós vamos ver também Que Elias também Passou quarenta dias Quarenta noites Moisés Jesus também Jesus 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 Está lá em Mateus Capítulo 4 Versículo 12 Mas com qual propósito? Existia um propósito Uma finalidade Porque quando nós vemos Que o jejum É para que nós possamos Se humilhar Se aquebrantar Ficar distante Do alimento Não é só ficar distante Do alimento Além de Pelo uma parte Fisiológica De dar tempo A seu corpo De respirar Porque tem gente Que come pra caramba Eu até Rejeito essa parte Crente Não bebe Não fuma Mas come muito Não, negativo Não é isso Nós não somos glutões É pecado Nós não somos glutões Mas o jejum Ela é uma ferramenta Bem como falou O nosso amado Pastor Jonas Para que a gente Possa lutar Guerrear Para a gente poder Também entender Que a nossa Parte espiritual Precisa estar ativa Porque nós precisamos Ter sensibilidade Porque quando nós Jejuamos Nós entramos Num plano Mais próximo de Deus Por quê? Porque nós estamos Com foco Objetivo Mas vamos jejuar Por quê? Tem que ter um propósito Você observa Que grandes Que os reis Jejuaram Eles chamaram Nações Os povos Para jejuar Diante de uma Grande batalha Quando o pastor Irão estava falando Sobre a cidade de Deus Vai haver um jejum Por quê? Porque tem uma batalha espiritual O jejum Pode ser individual Mas também com outros propósitos Esses propósitos São de guerra São de batalha Não são propósitos De um carro Eu quero um carro Eu quero uma roupa nova Eu quero Nada disso Nada disso Porque na realidade E se tiver pecado No meio desse jejum Deus não vai ouvir Deus não vai atender Porque Davi Jejuou Orou E tinha um filho No meio Filho de adultério Filho que teve um homicídio Deus não atendeu Deus deu a sentença E quando Deus dá a sentença Não tem jeito Porque ele quem sentencia Se vale Vamos um break O papo só está começando aqui Muito bom Abençoador Não sai daí não Que Antenados Vai e volta Já Estamos de volta Segundo bloco Antenados na geral Com muita alegria Em receber você Que está aí ligando Sua TV Nesse momento Você pode nos assistir Pela São muitos canais Tem na Rede Gênesis Tem na Boas Novas Tem na BN Play Que é pelo Youtube Você vai poder Assistir esse programa Depois também Que ele vai pra lá Você pode nos acompanhar No Facebook Instagram Estamos aí nas mídias sociais Pra atender A demanda do seu coração Então participe Anota o telefone Que está aí passando Debaixo da sua telinha Manda pra mim Uma pergunta Um tema Pra gente abordar aqui Você pode ser um semeador A agência vai passar aí de baixo Você que sente grato Por tudo que acontece aqui Sente abençoado E que Deus tem Te enriquecido Espiritualmente Libere uma oferta De gratidão Essa é a nossa oração Pela sua vida Vamos dar continuidade Então aqui ao tema Jejum Pastores Teologicamente Historicamente Dentro do contexto Da nação de Israel O que é jejum E se esse jejum Do Antigo Testamento Porque Havia um outro propósito No povo judeu Em relação ao jejum Hoje em dia Parece que deu uma mudada Como a gente falou aqui No início Primeiro bloco Tem pessoas que jejum Pra conquistar Bens materiais E não tem nada a ver Bens materiais Tu trabalha Tu estuda Tu corre atrás Jejum Não é essa magia Que te faz O universo Conspirar O seu favor O jejum Que a gente está falando aqui É um ato espiritual Pra você Estar sensível Espiritualmente A voz de Deus A você se aproximar Abrir mão Dos desejos carnais Essa é a ideia De crescer em Deus Mortificar a carne Então até nisso A gente tem que aprender A jejuar Agora como é que é O jejum do Antigo Testamento E do Novo É o mesmo? Mudou? Como é que é essa interpretação? Como é que a gente enxerga isso? Eu entendo que mudou Porque o momento é outro O Antigo Testamento Era um período teocrático Onde Deus falava direto Com o profeta E era dessa forma E havia a necessidade Ou de uma pessoa Ou de um povo Se humilhar mesmo Porque Deus Ele era Deus Se tiver 50 dias Ele era mais voltado Para arrependimento Para arrependimento No Antigo Testamento Para arrependimento Humilhação Tanto que O próprio Acabe Que fez uma aliança errada Usou o profeta Elias Para dar a sentença Mas aí ele se humilhou E o senhor voltou atrás Voltou atrás Aí na sentença E foi um O povo de Nínive também Quando Jonas prega Vai dizer que até os animais Proclamaram o jejum Coitado E Jonas sabia disso Tanto que ele nem queria Ovolar O senhor vai voltar O senhor vai se arrepender Então era mais isso Era antiga E ela no Novo Testamento Na nova aliança Com Cristo na cruz Ali morto e ressurreto Essa prática Essa interpretação Do jejum mudou Não necessitamos mais De jejuar Como é que a gente Pode interpretar Porque é o tema Que a gente está abordando hoje Tem pessoas que Ah Jesus já veio Quando o noivo Estava longe Cita no texto A gente jejuava Agora que o noivo veio Não precisa mais jejuar Será que não precisamos Mais jejuar? O nosso modelo É Cristo E se o nosso modelo É Cristo Nós podemos ver Que Jesus Jejuou Jesus Ele Até Se os irmãos puderem Pontuar Aonde que Jesus Chamou os discípulos Vamos Todos Vamos jejuar Mas ele deu o exemplo Na realidade Ele deu o exemplo Que nós devemos Que ele jejuou Agora em relação A esse jejum Que muita gente Está fazendo Por bens O senhor Deixa bem claro Na palavra Que quanto a nós Para que você Querer possuir Algum bem Até me choca No coração Quando vejo assim Ligo a televisão Alguns programas O senhor Manda fazer cálculo Manda trabalhar Para você não ser envergonhado Pega o teu salário Quer gastar tudo E depois ser envergonhado Quer construir minha casa Acaba o dinheiro Na metade Então o senhor Dá uma dica Olha só Você faça o cálculo Não vá se enrascar Em dívida Que você não pode pagar Mas com o jejum Com outro propósito O jejum Que o senhor Instituiu Para que nós Venhamos fazer Justamente Para que a gente Possa Se fortalecer Espiritualmente Aproximar do senhor Eu vejo até Que eu creio Que todos já jejuaram Alguma vez E já perceberam Como Existe uma mudança Dentro de nós Até mesmo Quando nós vamos interceder Por alguém Para uma causa Que é impossível E detalhe Você pode até fazer Um jejum Coletivo Que é uma coisa Muito boa Você reúne a igreja Reúne Cada um em casa Cada um em casa Nem sabe se o cara Está jejuando De repente Está um sonífero Total E você lá Eu só acho Que o jejum É uma ferramenta espiritual Agora No que vai ser usado Eu acho perigoso A gente limitar As áreas Exemplo Como eu vou falar Para um chefe de família Que é honesto Que busca a Deus Que trabalha Que foi mandado embora Não está conseguindo Arrumar emprego Como eu vou dizer Para ele Para ele não reunir A família dele Conclamar um jejum Uma oração Para Deus abençoar A vida dele Para ele arrumar Um emprego novamente Para ele ter A família dele abençoada Ele já faz tudo Da forma natural Só que ele está percebendo Que ele precisa Recorrer Como eu vou dizer Para ele Que Deus não vai receber Esse tipo de jejum Para coisas físicas Materiais O próprio texto aqui Que eu falei Mateus 6 Ele é interessante Ele vai dizer assim Ele vai falar Primeiro da oração Depois ele vai falar Do jejum Nesse texto que eu li aqui Lá na frente Ele começa a falar Das coisas que todos Os seres humanos Anseiam Aí no 33 É o que a gente conhece Mas buscar em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Ele vai falar De alimento Ele vai falar De vestimenta Tudo isso Vai ser acrescentado Antes ele ensina No que é buscar o Senhor Ele fala da oração Ele fala do jejum Ele vai falando De vários pontos importantes Depois ele fala Das necessidades humanas É o capítulo 6 Depois das necessidades humanas Ele vai dizer que Quando você busca Deus Ele vai suprir Todas essas necessidades Então talvez o erro seja As pessoas quererem A mão de Deus Mas não o coração de Deus Aí é um outro debate As pessoas querem Receber de Deus Mas não querem ter relacionamento É aquele filho Que chega só para dizer Pai, eu preciso Pai, me dá minha mesada Mas não chega para dizer Eu te amo É um outro debate É uma outra coisa Só que eu Eu O meu ver Eu acho muito perigoso Eu limitar a mão de Deus A me abençoar apenas Em coisas espirituais Por quê? Eu também vivo num mundo Que eu preciso de coisas materiais E Deus sabe disso O capítulo 6 diz Ele sabe do que vós necessitais E ele não vai deixar faltar isso Eu passei uma necessidade No ministério Logo no começo E A qual eu fui para o monte Até o monte aqui da Curicica Que tentaram fechar Graças a Deus Está aberto novamente E eu precisava de uma quantia Eu precisava E aí entra o que? O sobrenatural E eu fui para o monte E eu fiquei três dias E três noites Sem comer e sem beber Né? E interessante Que quando foi por volta Mais ou menos De uma e meia Uma hora O dor de cabeça Não é igual Olha assim Não, não Se estiver ligado Na instituição Não fica não Gente, o Pai Eu não estava ligado Hoje é de hoje Não tem como Não tem como No espiritual Não tem como O que aconteceu Eu dei sim Né? Até porque Eu ia Tenho que ir em casa Né? Para que minha esposa Não ficava preocupada E pastores Quando eu Abri o portão O telefone toca Eu tinha Pela misericórdia Na época Eu tinha dois aparelhos Um aparelho toca Uma pessoa me cobrando E no mesmo minuto O outro toca Uma pessoa Como é que está Não sei o que Eu falei assim E eu com o outro Na linha Olha, é tanto Passa aqui Amanhã e pega Entendeu? Então foi o resultado Do jejum E da oração Pastor Como o senhor falou Não é só jejuar É ter vida de jejum E de oração E eu não posso jejuar Eu vou pregar Agora eu vou jejuar hoje Porque eu vou pregar Não Uma vida Como o Pablo falou Uma vida Eu gosto Eu sou favorável É o crente Que a teologia Não explica Eu sou favorável Porque se a vida Com Deus For uma regrinha A teologia Isso aqui foge Eu já cansei De fazer atos De loucura De coisa que Às vezes Eu já até critiquei Mas quando eu estava No aperto Eu fiz E Deus me honrou Eu olhava e dizia assim Como é que pode Ungir cadeira Está doido Ungir Unção na Bíblia Está falando sobre cura E tal Não sei o que A teologia explica isso bonitinho Só que quando tu está no aperto Aí você vai lá e faz E tu vê Deus honrar Então é aquela história que dizem Todo mundo é ateu Até o avião começar a cair Aí esquece de ser ateu Então todo mundo é muito Teologicamente correto Até estar dentro do aperto Que aí você vai ver Que jejum funciona Que oração funciona Aí você vai lá Você não pode fazer igual Eu fui fazer uma missão uma vez Lá na Vale de Equitionha Já viram? É um lugar assim Muito pobre Aí novo convertido Estava dentro do ônibus Aí tinha uns missionários Aqui O ônibus deu uma sacudida Achamos que ia bater Aí o missionário Que estava dormindo lá Falei Ave Maria Aí o outro Mas vem cá Tu não é missionário? Por que Ave Maria? Ele falou É nessas horas Ela para todos os lados Está que nem a história do avião No aperto Que chama até Ave Maria Pabllo Não chama Ave Maria Que ela vai te responder não Ela foi Especial Mãe de Jesus Mas ela Após a morte Segue o juízo Só Jesus mesmo Pode responder Então O pastor falou aqui Que ficou três dias Três noites Beleza Eu não consigo Enxergar Eu particularmente A necessidade De Eu cumprir Certo quesito Para dizer Para dizer Que eu vou ter Certa coisa Eu também estava Passando uma dificuldade Eu também estava Passando uma dificuldade Estava passando Essa semana agora Naquele aperto Aquele negócio que tem Começo do ano Agenda fraca Jonas não convida Ninguém convida Que negócio todo Fica a dica Fica a dica Falei com Deus Falei com Deus Falei com Deus Entendendo que ele é meu pai Entendendo quem ele é na minha vida Eu não subi ao monte Eu não fui à praia Eu não pulei sete ondas Eu falei com Deus Falei Cara, estou aqui Está ruim Está difícil Me ajuda aí E ele me atendeu Não apareceu a continha na minha conta Alguém Alguém mandou mensagem Com comprovante De depósito A pessoa nem Nem falou o que ia fazer Só mandou o comprovante Daí eu vejo o cuidado de Deus Daí eu vejo A resposta de Deus E daí eu vejo Que muita gente Acaba errando Não pelo fato de fazer Foi como o Jonas falou Realmente Eu não acredito Que a gente Por Por conta da teologia Do conhecimento Enfim A gente possa Limitar um pai de família Ou qualquer outra pessoa Que esteja Limitar o poder de Deus Esteja ali numa situação De receber o poder de Deus De viver o poder de Deus O sobrenatural de Deus Até porque sobrenatural Já diz o nome Não se explica Após a regra Entende? Não dá A minha questão toda E o meu debate Com isso É quando eu faço Achando que aquilo Tem que acontecer É quando eu faço Achando que é uma regra Acontecer Você está discutindo A forma de fazer Moisés subia a monte Daniel não Cada um fazia de uma forma Mas todos faziam Então acho que você está Discutindo a forma Eu falo com Deus assim E o outro sobe o monte Mas cada um faz de uma forma Não, não Eu não estou nem discutindo a forma Eu estou discutindo A nossa geração Que é uma geração religiosa E que não aprendeu Que vida com Deus E evangelho É um estilo de vida Entende? Porque já aconteceu comigo De eu estar num lugar E veio o vaso Xabado Deus manda tu subir o monte Irmão, Deus não manda eu subir o monte Não quero subir o monte Não gosto de subir o monte Já subiu o monte? Já subi Se eu quiser subir hoje Eu subo? Subo Mas não faço disso uma regra Eu não faço do monte Um lugar especial Onde a líder vai me ouvir Eu não faço do monte Um lugar onde a líder Vai me atender O pastor subiu o monte Deus ouviu ele Beleza Eu não gosto De quando as pessoas Fazem daquela situação Uma regra Porque tem gente Que só ora no monte Eu conheço pessoas Que só oram no monte Mas aí o cuidado Que a gente tem que ter É o que? Também criar uma repulsa Com o monte Porque se quem vai no monte Gosta de ir no monte Deixa o cara no monte É a intolerância É a intolerância Porque se a gente Colocar lugares santos De fato A gente acaba costurando o véu Porque Jesus falou Onde vai adorar? No monte? Deus está atrás Dos verdadeiros adoradores Que adoram o Pai Porque o reino de Deus Está em nós Então o reino de Deus Está em nós Onde você for Você é o próprio sacerdote Que intercede ao Pai Em nome de Jesus Então eu não preciso mais De ninguém Para me representar Eu posso ir direto Através do sangue de Jesus Eu costumo muito E é monte Eu gosto de monte Grandes períodos O Alex com a mãe Leva a lupa Leva o binóculo É outro Vai com outro espírito Para ver as estrelas Cara, eu não consigo orar Quando eu me ajoelho Vem aqui de formiga Vem o mochito Sangue de Jesus Vixe Maria Tem umas doideiras também O rapaz que estava lá Acende mesmo, pastor? Acende Isso que eu ia falar agora Tem um rapaz que entrou lá A única coisa que eu vejo Acendendo um monte É a lanterna Porque tem um ritual Não tem Faz um protesto Faz um protesto Tem um ritual De entrar no monte também Tinha um rapaz que entrou Com o chapéu e o terno Aí na entrada Ele deixou em cima da pedra O chapéu e o terno Acho que o homem Estava tão ligado lá O outro vaso Veio rodando Falando Te digo assim, homem As portas estão abertas Para você Aí quando foi ver Era tanta vontade Era tanta vontade De profetizar Aquele é o clima Que o cara fica até Sensível demais A sensibilidade É tão extremo Misericórdia Faz igual o acento do manto Misericórdia Eu tive muita experiência No monte Assim, novo convertido E até hoje Eu vou a monte Independente de quem vai Ou não vai Eu chamo Não vai, já estou indo Eu chamo Ah, vou demorar Já estou indo Porque Eu percebo Que além de você Eu poderia estar no meu quarto E poderia estar no monte Mas no monte Eu consigo ficar ali Desligado Eu fico desligado E eu já tive experiência No monte Desligado da terra Da terra É, tem que sair da terra Na cozinha da mulher É, tudo também A gente tem de casa Tanta coisa Da terra Que você Quando ele fala da terra Da conta corrente Os problemas Desligado da terra Então eu estive no monte E eram quase Três horas da manhã E eu estava com um grupo De oração E ali Realmente A mata acendeu E para mim Eu fiquei perplexo Só foi justamente No local que eu estava Eu arranquei até a folha E coloquei dentro da bíblia Olha só É forte É que era só para aquele momento É só para Deus O que eu vejo O que eu vejo É Quando a gente fala do monte E a gente fala de Infelizmente Meninices que acontecem no monte A gente na verdade Está dando o extrato Da nossa igreja Não é do monte A gente está dando o extrato Do que acontece também em igrejas Sim, sim Então O triste é o que? Porque muitos vão para lá Para se consagrar Para se servir a Deus Para ser fiel Para buscar a presença de Deus Porque lá é um lugar Onde se reúne em creio Eu preciso Para o comercial Estourei três minutinhos aqui Esse papo de monte De jejum De óleo Eu não sou de amonte Mas quem vai amonte Continue na amonte Vai amonte Se consagra Vai para o monte Mas não vai para a balada É melhor ir para o monte Do que para o pecado Vai para o monte Dá até agora Olha aí Já deu a exotação aí Se você não tem experiência Com o monte Se o cara está lá fazendo bem Está indo para o bem Agora também Depende da motivação Não gosta de pomer Sem medo da formiga Vai para o quarto Você é livre Você é livre Passa repelente Vamos para um break Tem mais um bloco aí Dois blocos pela frente Não sai não Que Antenados vai voltar já já Estamos de volta O terceiro bloco do Antenados Na geral Lembrando que esse programa É seu Então sempre participe Com a gente Peço que Deus abençoe Sua casa Sua saúde Sua família Sua vida Seus desejos Do seu coração Que estejam de acordo Com o desejo Do coração De Deus Então um beijo grande Para você Que está sempre conosco Que sai da sua casa Para poder sair do seu trabalho Corre para casa Para ligar a TV E assistir Antenados Obrigado Muito obrigado Muito grato Pela sua participação Sempre conosco Viu Quero sempre ter Essa relação íntima Com você Porque o patrimônio Desse programa É a sua presença A sua audiência Muito bem Chegou uma perguntinha Dos telespectadores Já que falamos aqui De monte Até tocamos De jejum Foi para o monte Já mudou até o tema Do programa O monte que acende Qualquer monte Aí estamos falando Do monte que acende Do monte que é especial Do monte que vai Do monte que responde E aí a pergunta Foi o seguinte Em Belém Que ali A história Do protestantismo Do pentecostalismo Brasileiro Tem grande influência E começou ali também Na Assembleia Na Assembleia de Deus Principalmente Inclusive Um beijo grande Para o pastor Samuel Câmara Que lá Ele é pastor De várias igrejas Inclusive É uma referência Para nós aqui E aí como é que funciona Num lugar que não tem monte Como é que funciona isso Isso desmistifica Será que diminui A possibilidade Das pessoas ganharem Já que Isso desmistifica Porque tem gente Que acha que subir no monte Vai da Romaria De estar subindo o monte Eu vou me sacrificar Ai estou suando O monte mais alto Se não que eu chegasse No Everest Estava mais consagrado E não é assim Então a questão Não é o quanto se sobe O monte Na Bíblia É tido A gente estava falando Aqui em off Porque as pessoas Queriam se separar Tanto que o próprio Jesus Que no texto bíblico Você não vê Em nenhum momento Ele se retirando Para ir no quarto Orar Ele vai no monte Quando ele quer nos orientar Ele não fala para subir no monte Ele fala Vai no teu quarto Então o interessante É que ele está mostrando O princípio Por que Jesus está fazendo isso Ele não está falando Suba ao monte Ele está dizendo Vai no quarto Porque ele está ensinando O lugar de separação O lugar de separação Ele está ensinando um princípio Pode ser no monte Pode ser na praia Pode ser no quarto Pode ser Tem gente que é no banheiro Tem novo convertido Ele se tranca no banheiro Por um tempo Para ele conseguir orar Porque a mãe não deixa Não vai deixar ele orar Porque não é crente É o momento de separação Eu acho importante É você estar Num lugar que você estiver Você estiver Ligado ao Senhor Conectado com Deus Independente Se você Estiver no seu trabalho Eu posso Para a pessoa que perguntou Se você estiver no seu trabalho E só tem você de crente Só tem você que professa a fé Então ali é o teu monte Ali é você orando ao Senhor E mostrando Com testemunho Quem é Jesus Na nossa vida Porque se não o cara Está no monte também Cobiçou na sala Das irmãs lá toda Ele não está no monte Porque o monte É a separação São duas questões A questão de edificar a fé De se encher E a questão de manifestar a fé São coisas diferentes É até o tema Do nosso ano Da nossa igreja Da ADVEC Até um abraço Para todo mundo da ADVEC É o ano de manifestar a fé Então uma coisa É você edificar Você se encher Então o jejum O monte A oração Me enchei Outra coisa É manifestar a fé Porque tem gente Que se enche Mas dá mal testemunho Xinga Malditos E por aí vai Só para responder O ouvinte Que mandou a pergunta O fato Do avivamento Pentecostal Ter vindo Não tem nada a ver Com o monte Uma coisa É um monte Outra coisa É o movimento Pentecostal Ter Porque ele veio Através de missionários Que foi Daniel Bergo Narvim Que veio para cá Para Belém do Pará Então não tem nada a ver Com o monte Foi um cumprimento Da palavra Que nos últimos dias O mesmo ia se derramar O poder de Deus O monte É como está sendo dito aqui Nós vamos nos separar Vamos supor Eu não consigo Ficar orando Dentro de minha casa O meu filho Daniel Ele gosta muito De conversar Ele gosta de conversar Ele gosta de brincar Eu não tenho um quarto Tem pessoas que tem um quarto Que ele consegue se isolar Eu não tenho Então o único lugar Que eu tenho de refúgio É o monte Eu vejo até Eu acho que tem gente Que está em Belém O Hilton O Hilton Hoje ele está com Hoje ele vai Fala 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 Falar em línguas Daqui a pouco É sempre oportunidade Não em Jesus O senhor está com oportunidade Eu acho interessante É que no monte Você também observa Os pastores Os pastores Pastores mesmo Que levam o seu rebanho Não só para jejuar Para orar Mas também para ministrar Aulas Para mostrar Ao seu rebanho E você percebe isso Pastores que vêm com muitos Vêm com muitos E ficam ali Ministrando Orando Ensinando Agora o monte é para gritar? Quem sabe a gente está revivendo O sermão do monte Jesus vai lá Quando eu fui no monte Eu não consegui orar Eu não consegui orar Tem irmãos mesmo Que são exagerados Não são irmão O irmão subia na pedra E dizia Deus Eu falava Esse Deus está ouvindo Está com o aparelho no ouvido E está ruim esse aparelho Tem irmãos realmente Que eles fazem Eles acham que estão sozinhos E é estranho também Quando a pessoa diz Ah fui no monte Cateçaio Não sei Tem céu aberto Monte do azeite Vai botando o nome dos montes Dizendo Aquele ali não é qualquer um que sobe Não é qualquer um que sobe Porque tem que ter saúde Ou porque É longe São dois caruzos São dois caruzos São dois caruzos Pega muito isso Porque diz que se não for santo Não entra Também tem essas coisas Um monte tem tudo Tudo que você possa imaginar Tem no monte Tem ladrões Tem mercenários de profecia É um extrato da igreja É um extrato da igreja Infelizmente Justamente E lá também Tem uma ação Demoníaca muito grande Tem pessoas Que eu vejo Que estão lá Mas elas não estão lá Porque Buscando Jesus Porque elas estão ali Ou fugindo de alguma coisa Acampado Porque é impossível Alguém ficar Três, quatro meses Pô Não trabalha Não busca Como é que é esse negócio aí Né Cadê a família Cadê a família Cadê a esposa Uma palavra Para edificar Uma palavra Para edificar Se a pessoa Os ouvintes Que estão nos assistindo também Sentiu o desejo De ter um propósito Para o monte Deve Vou dar assim Dois exemplos bíblicos Se não me engano João 8 Quando tem aquela mulher No ato de adultério Logo no comecinho Vamos ver Que Jesus Ele havia ido ao monte E desceu para o templo Entendeu E quando ouvi isso Veio aquela Situação Que ele sabiamente Resolveu Uma outra situação Jesus foi para o monte No Getsemane Ali na Quando Judas Vai Entregá-lo Né Quem é Jesus? Ele Eu sou Os soldados Caem todos Como mortos Diz a Bíblia Então Aquele monte Aquele período Que Jesus tirou Separado De oração De puxa Ele se revestiu Se consagrou É isso aí Então Há uma necessidade Dependendo de Casa a casa Até no próprio Mateus 17 Que ele vai dizer Que existem espíritos Só saem com jejum E oração Ele está falando disso também Acabou fugindo Acabou fugindo do jejum Mas acho que o monte Também tem a ver Porque o propósito É consagração A gente está tentando Desmistificar o assunto Porque o monte E jejum Também tem a ver É oração É oração Na verdade Você vai lá para orar Que às vezes Tudo é um símbolo O monte Se torna um símbolo Mas o mais importante Não é o símbolo É o que está por trás Do símbolo As pessoas vão lá Não é o lugar É o propósito De ir lá Não é o monte Não é o monte É o coração Ou no monte Ou no templo Ele fala Verdadeiros adoradores Não é o lugar É você Quais os benefícios espirituais Que o jejum Traz para a vida cristã Existe algum malefício Em não praticar o jejum Olha aí a pergunta Essa vai para o próximo bloco Você que está aí assistindo Não perca Quarto e último bloco aí Essa vai ser a resposta Que os pastores vão dar para você Antenados Vai e volta Já já Estamos de volta Quarto e último bloco Da Antenados em geral Falamos sobre jejum Tocamos no assunto De monte também É um assunto aqui Bem vasto Vou fazer uma pergunta Aqui para os pastores Tem uma pergunta também Que o telespectador Mandou sobre jejum Se jejum só tem a ver Com alimento Ou se jejum Também inclui Internet Sexo Mulher Pessoas Esporte O que vocês acham O jejum Bíblico É o jejum Se abster de alimento Hoje muita gente Está dizendo Vou fazer jejum De whatsapp Vou fazer jejum Isso é jejum Mesmo O jejum pode Levar para esse lado Ou é propósito A própria A própria bíblia Lá nas caras de paulina Não lembro Exatamente onde é Vai falar Que se o jejum Da parte sexual Tem que haver O mútuo consentimento Então por exemplo A mulher não pode chegar E falar Principalmente a mulher Que tem um marido Não crente Estou em jejum De sexo Não quero mais E tal O que o marido Vai imaginar Isso vai gerar problemas Então isso não é saudável E ao mesmo tempo O contrário O cara também está lá O cara está lá No hormônio Lá em si E fala Minha filha A bíblia diz Que tem que ceder Aí o cara E a mulher não quer Mútuo consentimento É mútuo consentimento Tem que ter a conquista Assim A parte do whatsapp De televisão Se for fazer Com o sentido De desapegar Um pouco daquilo Ou com o sentido De abrir mão Daquilo Tudo bem Mas o problema É que A pessoa fala Vou ficar uma semana Sem whatsapp Depois nas outras Três semanas do mês Ele usa mais Do que Usa 24 horas Eu acho que Eu acho que Jejum assim É É pra pessoa Que aquilo Está fazendo mal A ela E ela quer Se desgrudar Daquilo O termo jejum Tem um significado Jejuar É abrir Absterde ali Se você for no Aurélio Ou for em qualquer lugar É Talvez seja um propósito Que a pessoa Queira fazer daquilo A gente já está escrava Eu acho diferente Eu penso diferente Tipo Você pro cara Está com problema Com o facebook Não é Deixando De 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 entrar no facebook Mas ele Se enxergando Se controlando Domínio próprio Mas nem todo mundo Consegue se controlar É É É É a consciência Eu acho que É a consciência O surfista Já está pensando Em faltar programa Para surfar Não sei o que Está revelando Está revelando o meu pecado Está lendo Lendo o desejo Do meu coração Ei Pablo Deixa eu falar Vou tentar dar uma orientação Eu na igreja Eu falo sobre jejum Quando eu posso Também dou Alguma Lição bíblica Sobre jejum Eu vou falar Como eu oriento Na igreja Que eu congrego Por que Que é o jejum Se abster De alimento Desde criança Os médicos Orientam Que nós temos Que nos alimentar De três Em três horas E para quem não sabe Os espíritas Fazem jejum Alguns cristãos Não querem fazer Mas os espíritas Fazem Para mal Contra nós Os cristãos Eles fazem Então Qual o O jejum Tem pessoas Que falam Não Eu nove horas Até as onze Não é Porque se a gente Se alimenta De três em três horas Eu entendo É um Entendimento meu No mínimo Seis horas Porque você vai Se abster De duas Refeições E você ir praticando Assim eu falo Na igreja E você ir exercitando O seu organismo E você vai aumentando Aos poucos Não pode haver Uma disputa De jejum Só tem quatro minutos Só tem quatro minutos De fazer aqui a pergunta O máximo que eu fiz Foi em três dias Pastor Milton Quais os benefícios Espirituais Que o jejum Traz para a vida cristã E existe Malefício Se a pessoa Viver uma vida cristã Sem jejum Sem jejuar O benefício Que nós temos É realmente A aproximação Porque quando você Abre mão Daquilo que é Essencial para a nossa vida Quero abrir um parênteses Se você é diabético Se você tem algum tipo De problema de saúde Eu aconselho Primeiro procurar Se o médico Para ver sua saúde Para depois Você fazer o propósito Para não fazer voto De tolo Fazer nenhum tipo De inconsequência Sanidade Sanidade E o propósito Do jejum Realmente É para que a pessoa Possa É Estar com Não é só Do jejum Porque o jejum Na realidade É para você poder Se consagrar Entrar no propósito De oração Porque o jejum Vai fazer com que você É Tenha um controle Interno E ao mesmo tempo Está ligado ao seu Porque se você Fizer um jejum Mas sem nenhum propósito Sem não ficar em oração Não é jejum Você está Simplesmente fazendo Uma dieta E você Fazendo uma dieta Tentando entrar Deu uma roupa É isso Mas se você tem Um propósito De jejum Qual é a causa? Por que eu estou jejuando? Por que eu quero jejuar? Você quer estar Mais perto do senhor? Você quer ter Mais intimidade com o senhor? Você quer ter Experiências Particular e individual Com o senhor? E até o fortalecimento Espiritual e santificação O próprio Jesus Quando ele vai lá E expulsa Aquela enfermidade Lá do menino E aí a mulher Vem trazendo e falando assim Olha, seus discípulos Não conseguiram Aí ele primeiro Ele dá uma chamada na fé Ele fala da fé Por que? Se o jejum Está atrelado à oração Através da minha oração Eu adquiro fé também A bíblia diz que a fé Vem pelo ouvir E ouvir a palavra Mas existem orações Na bíblia também Pedindo para aumentar a fé Senhor Aumenta a nossa fé Então Através da oração Você aumenta a sua fé Então Jesus está indicando o quê? Que eles não tiveram fé Para repreender aquele mal Porque eles não tinham fé Por que não tinham fé? Porque não jejuavam Tanto que ele fala Tem certo tipo de coisa Que só é expulso Através de oração E de jejum Então ele falou Está faltando Está faltando santificação Para aumentar a sua fé E você ter poder Para repreender esse tipo de mal Agora Eu vejo Tem muita igreja Que não propõe um jejum Né? Eu vejo que É uma das Eu vejo um grande erro Nisso Porque na realidade Você vai de contra Totalmente O que a bíblia nos orienta Se vai só Por uma palavra humana O Senhor Jesus Institui isso Para que nós possamos Estar Conectado ao céu O crente tem que estar Conectado ao céu Só para encerrar Minha participação Só para encerrar É que O que Jesus Rompeu Com o Antigo Testamento Ele veio Exemplo O sábado Ele fala O Deus aqui é o Deus do sábado Obrigado pastores O papo foi uma bênção Então o jejum Jejuem para se aproximar de Deus E você se aproxima de Deus Quando você se aproxima Do próximo Então o jejum Te traz sensibilidade Para olhar para o outro Deus abençoe a sua vida Um beijo grande Até a próxima Transforma noite e dia Fortalece o coração O teu amor me guardará Tua graça me sustentará Tua presença, oh Deus É o que me faz cantar